Fala meus tecladistas, aqui é o Brito Brasil E nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida Que foi postada lá no Telegram Tecladistas Brasileiros Pelo... O nome dele é Tecladista JK8 Certo? É o nome dele lá no Instagram E ele perguntou o seguinte Como pegar independência nas mãos? E aí eu vou deixar pra vocês Três dicas muito importantes Pra vocês ficarem tranquilos Também não ficarem Não ficarem nervosos aí Porque não estão ainda Com a independência da mão, certo? Então quando fala independência das mãos É você fazer Coisas diferentes na mão esquerda e direita Por exemplo, tem esse arranjo que eu fiz do Luiz Gonzaga Então o Luiz Gonzaga que é o último pau de arado Que é assim Cadê aqui? Deixa eu ver se tem um ritmo Vou botar aqui um ritmozinho de forma das antigas mesmo Certo? Aqui já é independência das mãos Porque eu tô mais dando um nível Mais simples, né? Mas... Olha só o arranjo que eu fiz Eu fiz um arranjo assim Que eu tava treinando Aos meses atrás Que tava bom Agora eu dei uma caída Mas ainda dá pra lembrar Então você vê que isso aqui que eu tô fazendo Mas agora há pouco Eu não tava me lembrando muito da mão esquerda Então treinei lento Pra me lembrar E quando você se lembra ativa tudo Então vamos lá Vamos pra primeira dica Pra você ter independência das mãos É uma palavra que ninguém Nunca lhe falou Ou então A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo Nunca ouviu falar disso Se chama automação nas mãos Você tem que deixar no estado automático Suas mãos e mente Certo? É aquela velha história Que quando você tá aprendendo a dirigir carro Você fica olhando a marcha A embreagem O freio O acelerador A direção O pessoal pra todo lado E quando você Automatiza Você dirige Fazendo tudo E conversando E ainda Toma um todinho ali no carro Tem pessoas que até atendam o celular Então assim Quando você chega no nível de automação Então você consegue Fazer várias coisas Entendeu? Quando você tem a independência nas mãos Então A primeira dica É automação Tá bom? E agora vai para a segunda dica Como você desenvolver automação Tá bom? A segunda dica agora Como desenvolver automação Que é muito bonito falar automação E não passar o princípio Então a segunda dica É como desenvolver automação Então é o seguinte A independência das mãos É uma dança entre as duas mãos Simultaneamente Certo? Então você vai controlar duas coisas aí Ou automatizar duas coisas ao mesmo tempo Então como é que você faz isso? Você vai automatizar a mão direita Vai automatizar a mão esquerda E vai automatizar as duas mãos Então a maneira que você deve estudar Deve ser de uma maneira lenta Não adianta Quando você está em um nível mais avançado Dependendo da música Você já vai tocando Mas algumas coisas que você tem dificuldade Tem que ser lento Por exemplo Aqui eu tenho que estudar lento Eu estou fazendo rápido Mas eu tenho que estudar Então você tem que estudar Primeiro só a mão direita Aí você pensa Que coisa simples Mas eu tenho que estar com o dedilhado bem certinho Não pode errar a melodia Tudo É um pouco mais simples Agora na mão esquerda Aqui essa música é mais difícil Lento Você tem que estudar É um pouco mais Que cuanto Eu acho que nada ��делa Eu estou aprendendo Agora eu não Eu estou fazendo essa velocidade porque eu sou só avançado, mas o cara vai treinar. Então, isso envolve dedilhado, fazer o dedilhado correto, né? Eu tenho que ficar treinando só isso daqui. Colocar o dedilhado correto. Então, isso daqui é uma coisa mais avançada. Mas aí, você vai ter que automatizar. Agora, vamos ver como automatizar para iniciantes, como é a jornada do iniciante até o nível avançado. Então, o iniciante deveria começar automatizando, por exemplo, uma melodia simples aqui, na mão direita. Toca bem certinho no tempo, tudo direitinho. E na mão esquerda, ele vai automatizar o quê? Um acorde. Ele ainda não sabe fazer o acorde direito, então tem que pegar a mudança de acordes. Terceiro passo, as duas mãos, como eu falei. Terceiro passo, tocar certinho no metrônomo. Opa! Tem que tocar certinho no metrônomo. E o próximo passo é tocar com o ritmo. O teclado arranjado é muito bom, porque esse ritmo automático dele é o metrônomo e é menos chato que o metrônomo. Então, o próximo passo é você treinar só a mão direita e com o ritmo. Mãe esquerda com o ritmo. Aí, bota aqui. As duas mãos. Então, esse é o primeiro passo, certo? Para a independência das mãos. O segundo passo é o seguinte. O pessoal quer fazer acompanhamento na mão esquerda e só lá na mão direita. E se é possível aprender sem ir para o teclado arranjado, é, você vai ter que pegar um professor de piano clássico, tudo. Mas, assim, você quer tocar música popular, aí onde você começar com um teclado arranjado, você vai sentindo baixo a guitarra como se você estivesse tocando com uma banda. Então, o próximo passo é você pegar músicas mais trabalhadas, né, sei lá. Então, você começa a trabalhar mais na sua mão direita com músicas, mas, é, então você vai montando aí, montando uma base melhor para a sua mão direita, acostumando os acordes na mão esquerda, e depois que você já está no nível, que você já entende os acordes, né, que você já toca várias músicas, que já, né, toca essas melodias, você vai aprendendo a fazer bases também, que vai, se você quer tocar a música popular, você vai se acostumar com bases, né, ó. Acostumar com bases, né, porque, é, o pessoal que quer independência das mãos no piano, ou no teclado, né, quer tocar, fazendo isso daqui também, bases, assim, ó. Pessoal, e bases não é só em baião, não, você faz em pisadinha, né. Então, você, é, qual o benefício você fazer o baixo na mão esquerda, né, porque você vai tocar, às vezes, com, hoje em dia o pessoal está reduzindo muito as bandas, então, é só a bateria, o tecladista e o cantor, às vezes o cantor toca violão, ou não, ou guitarra, né, aí você vai dar um som mais ou menos assim, ó, vai ficar uma bateria, não, mas vai ficar mais ou menos nessa pegada. Certo, então, dá pra você fazer vários ritmos, e o bom de você fazer o contrabaixo é que ele é mais solto, né, né, então, você pode criar arranjo, é, no baixo, então, tem várias vantagens, é, de você fazer, é, esse, esse baixo solto, né, Então, depois que você, é, como, que você já dominar a mão direita, você vai tentar fazer o baixo e a mão direita no acompanhamento, geralmente o pessoal faz, com o piano, né, assim, ó, uma moça nova, tá mais, ó, salva, né, ó, ou então, por exemplo, lá no meu, no meu curso Piano Upgrade, né, que é um curso de piano pra quem já está no nível pré-intermediário que é, e pro avançado, então, tem, por exemplo, é, ritmo de bolete, né, É, é, ritmo de jazz Então, é, pra você fazer isso, você tem que ter independência, né, você tá aqui, ó, e outra coisa, até pra improvisar, você, você desenvolver a, a independência é muito boa, ó, Agora, em processamento, não, você vai, você improvisa, você improvisa em qualquer estilo, ó, E pra você também fazer a levada com, é, do forró com, fazendo a base, tá bem, Você tá aí, eu já ensino outro curso meu, que é, acompanha no forró, ó, com as duas mãos, ó, Então, é, o próximo passo é esse, é você aprender o acompanhamento, que faz o baixo e, e o acordeon, Ou, o baixo, o piano, né, São várias músicas, Eu gosto muito de tocar samba, né, ó, por exemplo, ó, Eu gosto até de botar um ritmozinho, que você tem aqui no teclado, ó, Eu gosto muito de tocar, ó, Eu gosto muito de tocar, ó, Ja, eu gosto de tocar, ó, Eu gosto muito de tocar, ó, É, eu gosto rápido, ó, E, eu gosto muito de tocar, ó, Se inscreva. Então, você vai chegar no nível para fazer isso, se você for treinando as levadas. Então, a levada que você vai treinando é a levada, mas... Então, começa só assim, então você vai começar a coisa simples. Depois que você passou dessa fase de fazer as basses, você vai querer fazer acompanhamento sozinho, né? Vou botar mais a agudinha aqui. Volta para a percalça. Vai cantar essa música, né? Então, você vai depois querer desenvolver isso, de fazer as basses na mão esquerda e direita, né? Então, isso são fases que você vai desenvolver e que dentro dessas fases tem a questão de você desenvolver aqui a escala, né? A mão direita, a mão esquerda para... Escala na mão direita. Aqui, ó, as duas mãos, ó. Então, é importante você desenvolver a mão direita, é importante desenvolver a mão esquerda, mas começa mais focando na direita, que é ela que faz mais os acompanhamentos, faz as melodias. E a esquerda você vai desenvolvendo aos poucos e vai, né? Porque é isso que vai aparecer mais. Você pega um acordeão que aparece mais a mão direita, entendeu? Na mão esquerda você também vai desenvolvendo, né? Vai aprendendo o que ela realmente precisa, que é os acordes, que é um baixo, etc. E aí você vai avançando. Então, resumindo, a dica 1 é você desenvolver automação. A dica 2 é como desenvolver essa automação. E a dica 3 é que temos níveis de aprendizado que você vai passar, né? Que é você tocando músicas, você aprendendo bases, né? E que você vai desenvolvendo técnicas, né? E, assim, a dica extra, não é a dica extra, é só um conhecimento extra. Que na independência da mão tem um estilo também, né? De tocar teclado com banda, ou o piano trio, né? Que o cara faz... Você faz aqui, você mexe mais só os acompanhamentos aqui dos acordes. Que o baixo vai ter um baixista e você vai fazer a melodia aqui. Música 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 Então, você vê que tem essa técnica de você fazer o... É só os acordes e você pode brincar mais ainda. Você faz aqui o... Música 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 É a mesma coisa, sei lá, com forró. Música Então, você dá pra brincar, né? Você tendo a independência nas mãos. Mas você vê que aqui a independência, por exemplo, pra banda, ó. Só acorda parada, ó. Música Então, você dá pra brincar só fazendo acordos parados com a independência, certo? Então, espero que eu possa ter aberto a mente de vocês que, pra desenvolver a independência da mão, a palavra é automação. E pra automatizar, você precisa automatizar a mão direita, a esquerda e a dança entre as duas mãos. E, nesse processo, você vai precisar desenvolver técnicas, né? Vai precisar crescer, então, não começa no difícil, né? Então, só pra finalizar aqui, a questão do piano, não sei se eu mostrei aqui. Por exemplo, ó, naquele arranjo que eu vi. Música Música Então, pra encaixar esse processo, eu tenho a dança, ó. Música Primeiro a gente prendeu a mão esquerda e direita, depois a... Música Música É uma dança entre as duas mãos. Música Música Ó, essa parte é mais difícil, ó. Música Porque a mão direita é fácil. Música Mas esse daqui é esquisito, ó. Música Música Então, pra se alinhar isso? Música 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 Mor implied Música Como tocar melhor teclado. Música Ritmos para teclado, certo? E, se você não sabe, essa pergunta saiu de um programa que eu tenho, que é você perguntar pra mim lá no meu canal do Instagram. Então, eu tenho uma caixa de perguntas lá no canal do Instagram. No meu perfil do Instagram, né? bijast العaldistas organizacional.com barra vacastra rebastrasileiros E lá tem em cima, nos destaques, perguntas. Você vai clicar lá que vai aparecer uma caixinha para você fazer sua pergunta ou dúvida E lá que eu estou focando em responder Vou escolher algumas perguntas, algumas dúvidas Talvez eu possa responder por escrito ou com um vídeo como esse Dependendo do assunto Então se você quer concorrer para que eu possa responder a sua dúvida Ou ensinar alguma coisa que você quer aprender Vai lá no meu perfil do Instagram Segue lá o perfil E entre em perguntas e coloca o que você gostaria de aprender Ou qual a sua dúvida Que aí eu vou me esforçar para responder ou com um vídeo no Instagram Ou um vídeo aqui no canal do YouTube Ou respondendo, certo? Mas eu vou fazer de tudo para responder as respostas que tenham a ver com o nosso tema, tá bom? Então é isso, se você não é inscrito ainda no canal Clique em inscrever-se, ative o sininho Porque toda semana está chegando coisa boa aí no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima